A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 5 de maio e a meta do Ministério da Saúde é imunizar 24 milhões de pessoas. Desta vez, os presos vão ser incluídos no público-alvo da campanha. O inverno está chegando e junto aparece uma doença bem conhecida das pessoas, a gripe. Eu fico com muita falta de ar, muito gripada e eu tenho problemas seríssimos. Maria da Conceição já sabe que terá problemas com o filho Luan, de 5 anos, assim que a nova estação chegar. Ele gripe, ele tem febre, ele tem garganta inflamada, acontece dele ficar internado, inclusive uma vez ele ficou 6 dias internado com a garganta muito inflamada e tendo febre constantemente. Como a prevenção é o melhor remédio, o Ministério da Saúde aposta na vacinação para enfrentar a doença. A campanha nacional deste ano começa no dia 5 de maio e vai até o dia 25. Nesse período, 65 mil postos de vacinação vão estar disponíveis em todo o país. A vacina protege contra os três principais vírus em circulação no Hemisfério Sul, entre eles o da influenza H1N1. A vacina de influenza, como ela dá uma proteção limitada, porque ela só tem os três sorotipos do vírus que mais circularam no ano anterior, ela tem que ser administrada todos os anos. Também é completamente diferente daquelas vacinas que a gente vacina uma vez e está protegido o resto da vida. Por isso, a vacina, ela é preparada para se utilizar em campanha. Em nenhum país do mundo você tem vacina de influenza na vacinação de rotina. A vacinação terá como foco idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, distantes, indígenas, profissionais de saúde e presos que pela primeira vez estarão cobertos pela campanha. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 24 milhões de pessoas, 80% do público-alvo. Nós acreditamos que ao proteger quem está em situação de privação de liberdade, nós estaremos protegendo os familiares que visitam, os trabalhadores que trabalham no sistema prisional, os familiares dos trabalhadores que trabalham no sistema prisional. Ou seja, nós estamos pegando um local de altíssimo risco de transmissão de qualquer doença respiratória, onde as pessoas ficam privadas de liberdade, confinadas no espaço fechado. bloquear a cadeia de transmissão nesse grupo, além da proteção desse grupo, permite que a gente possa bloquear uma importante cadeia de transmissão da influenza. Este ano, o Ministério da Saúde investiu 260 milhões de reais na compra de 34 milhões de doses da vacina. Em 2011, com a vacinação de parte da população e o aumento da oferta de medicamentos, o número de mortes por causa da doença caiu 64% e os casos graves registraram redução de 44%. Na demonstração de que, se a população se proteger ao se vacinar, e se os profissionais de saúde proteger a população, prescrevendo de forma correta, precocemente, hoje eu também vi naquilo que está indicado utilizar, nós podemos reduzir cada vez mais os óbitos e os casos graves pela influência, sobretudo H1N1, no nosso país. Além de serem imunizados contra a gripe, os preços também vão receber as vacinas de hepatite B, difteria e tétano, tríplice viral e febre amarela.